Na expectativa de receber um computador, um headphone ou um celular de última geração. Algumas empresas prometem até mais de um item. Só que ao chegar à caixa surpresa, você se depara com um fone de ouvido barato. Existem dois tipos de seres humanos, os trouxas e os espertos. Os espertos vendem coisa para os trouxas que compram. E eu comprei essa caixa misteriosa que falam assim que pode vir algo sortido. E no meio do sortido pode ser que seja um iPhone, um fone de ouvido ou nada. Eu compraria, hein? Eu acho bem interessante pela curiosidade, né? Porque também vem da internet, né? Como que vem da internet, a gente é bem curioso. Tem que pegar mesmo. Gastar 100, 150 numa caixa que você não sabe, eu não comparia, não. Você é o que vai vir? Então, não sei se eu pagaria. Além de não garantir qual produto será enviado, os anunciantes deixam claro que não é possível realizar a troca em caso de insatisfação. O consumidor pode sim, tem todo o direito de reclamar, seja para Procons, seja para a plataforma consumidor.gov, seja mesmo entrando com uma ação no Juizado Especial Ciro. Essa caixa aqui, você não vai ganhar esses produtos que estão falando, pessoal. Você acha que você vai comprar uma caixa que você vai pagar 40, 50, 60 reais, vai vir um iPhone dentro? Alguns anúncios sugerem ainda que as caixas contêm mercadorias vindas do exterior e que ficaram presas na alfândega de aeroportos brasileiros. É uma publicidade enganosa. Produtos retidos pela Receita têm um procedimento próprio. Ou eles são descartados ou eles vão a leilão. Jamais poderiam compor uma promoção desse tipo. Teve gente que jurou que era golpe e que a caixa não ia chegar. Pelo menos ela chegou, né? Meu Deus, ai meu Deus. iPhone, vem iPhone, vem iPhone. Ai, é um negócio quadrado. Vem iPhone, vem. É leve. E vem iPhone, vem iPhone. O que é isso? Oh, não! E aí, você conheceu alguém que já caiu nesses golpes? Tome cuidado, gente. Porque geralmente a promessa é de celulares super caros. E no final, não passa apenas de algumas lembrancinhas. Tem que ficar atento a isso, hein? O que você compra na internet. Olha só.